O bairro Minas Gerais, Rua do Milho, depois de receber uma denúncia anônima, a polícia apreendeu uma moça que estava traficando aqui. Com ela foi pego dinheiro, droga e alguns DVDs piratas. O soldado Célio estava à frente de sua operação. Soldado Célio, como que foi a prisão da Vanessa? A gente, em patrulhamento pelo bairro Minas Gerais, viemos cumprir um DDU, um disco de denúncia unificado, relatando que uma cidadã de estatura mediana, cabelo preto, meio obesa, estaria traficando nas proximidades do número 1134. Deparamos com ela já embaixo da árvore como denúncia, procedemos a abordagem, encontramos as drogas embaixo da árvore e o restante dentro de sua residência. Pelo dinheiro que está com ela ali, a noite estava rendendo. Estava rendendo bastante aqui, o ponto de tráfico aqui já é conhecido. A gente, felizmente, deu sorte na abordagem e conseguiu lograr isso na prisão dela. Vanessa, o material não estava com você, aquela droga, o dinheiro? Estava, pegaram, tudo comigo, foi.